Ah! Antes de começarmos o nosso telejornal, tinha uma muito má notícia. Parti a mão. Não se levanta. Estava a brincar. Bem, vamos lá às coisas mais sérias. Mais uma semana, mais um CNN, mais convidados de surpresa, mais um fantástico telejornal. Telejornal? Devia ser talvez YouTube Jornal, não? Ou então Web Jornal? Enfim, é o vosso Campelos Novas Notícias. Já vos disse que irá ser um programa muito fantástico? Sabem porquê? Porque finalmente acabaram as aulas! Estou livre! Simão! Alô Simão! Quem está a falar? Sou o teu pior pesadelo. Então, pensavas que tinham acabado as aulas e estavas livre? Sim! Lamento informar-te, mas apanhei uma promoção e já comprei o teu pack de aulas para o ano que vem. Mas que, na verdade, vais fazer durante as férias. Não! Então isso não era suposto ser boas notícias! Então, e são, sabes que uma boa notícia para mim pode não ser uma boa notícia para ti. Neste caso, a boa notícia é a campanha de descontos na aquisição da escola virtual. E o saber que irás continuar a melhorar os teus conhecimentos mesmo durante as férias. Tenho dificuldades em pensar nisso, com boas notícias, mas vou fazer um esforço. Bom, voltando de facto às boas notícias. A pequena Brie, Beatriz e Flor venceram um evento mundial de robótica. E atenção! Estas duas irmãs têm apenas 7 e 9 anos. Isto é incrível! Acho que tenho realmente de continuar a aprender. Bem que podia participar neste concurso com um dos meus legros robôs. Esta semana o meu amigo Francisco teve o direito de uma folga no Minuto Verde. Mas tem um substituto à altura. Afonso, vamos lá! Olá, Simão! No Minuto Verde de hoje, quero-te contar uma coisa. Sabias que a garrafa de plástico só rirou para o meio ambiente? Pois é! E o que podemos fazer para ajudar? Podemos usar garrafas reutilizáveis. No vez de viver, direto à sua folga. Pensa do gol para a garrafa e utilizes as vezes que precisares. Isto é uma grande ajuda para diminuir a acumulação do lixo do nosso planeta. Uau, Afonso! Estiveste muito bem. Gostei muito das tuas dicas. Depois de, na semana passada, a banda de música de Campelos ter feito uma participação especial no nosso telejornal, anunciaram que vão voltar aos ensaios. Muitos parabéns! Por falar em artista, o nosso artista Afonso precisa da vossa ajuda. Vivemos tempos de incerteza, mas agora, mais do que nunca, é preciso ajudar-nos os nossos. Depois da célebre campanha Ajude o Produtor Local, chegou a hora de apoiarmos o humorista local. Se o agricultor trabalha diariamente para nos dar os produtos mais frescos, o pequeno humorista também continua a trabalhar em casa, criando coisas novas que nos fazem rir. E sim, todos temos este amigo que ambiciona fazer da comédia a sua profissão. Como poderemos contribuir para isso neste tempo de isolamento? Não custa muito. Quando esse amigo postar um conteúdo que seja do teu agrado, partilha-o naquele grupo numeroso do WhatsApp, envia-o à tua tia Genoveva no Facebook, publica-o numa story de Instagram, identifica o amigo nos comentários, subscreve o seu canal de YouTube, faz um retweet, enfim, passa a palavra. O objetivo não é cultivar-lhe o ego, ou pura e simplesmente fazer com que ele tenha mais seguidores para ostentar. O humorista local apenas precisa que a sua ideia tenha oportunidade para crescer em todo o seu potencial. como a couve que cresce na Terra. Apoiem o vosso amigo comediante. Se o fizerem, ele poderá criar uma conta de Patreon e lá terão acesso a conteúdos exclusivos. Muito exclusivos. Vá, também não exageremos. Sejam solidários e não se esqueçam dos humoristas locais. Já sabem, sigam o Afonso nas redes sociais e, Afonso, não te preocupes se não der para o humor. Dás para agricultor. O filme A Vida É Agora, do Turismo, do Centro, ganha outro prémio em Festival Internacional. Querem ver o vídeo? Sigam o link na descrição. E por falar em turismo, é chegado o momento campelenses pelo mundo. Desta vez, diretamente de Inglaterra. Olá Simão, falo diretamente de Londres, onde já vivo há quatro anos. Continuo apaixonada por esta cidade. Neste momento, encontro-me ao pé do rio Tampers. Eu não sei se tu consegues ver, mas lá no fundo tem o pulo esférico, que te permite ter uma visão de lá de cima sobre a cidade. Tens também o O2, onde se fazem muitos concertos. E eu espero ir lá ver Deep Purple, em Outubro. Londres, para além de ter dado a oportunidade de crescer a nível pessoal, deu-me também a oportunidade de crescer a nível profissional. Quando tenho saudades do Velho Oeste. Junto-me aqui ao rio, não é a mesma coisa. Falta as praias, falta a gastronomia, falta o mime da mãe, do pai, da família. Quero que fiques aqui já com o convite, que quando vieres a Londres, me venhas visitar e que eu te possa mostrar o Parque de Greenwich, que é já aqui a cinco minutos. Pronto, e é isto. Londres continua para mim a ser uma cidade bonita, por mais anos que eu passe aqui. Por mais nublado que o tempo seja, claro que tenho muitas saudades do Velho Oeste, tenho muitas saudades da minha família, mas aqui eu sou feliz. Um grande beijinho para todos e até já. Ai, Cris, Cris, acabando a pandemia, marco viagem, está combinado. Bem como sei que estás longe, fica agora com o nosso compromisso publicitário para te deixar com água no Pucar. Pãozinho da Avó A sua loja de pão em capelos Amassado à mão e cozinhado em forno a lenha Sabor de uma tradição das nossas avós para a sua mesa. Provavelmente, o melhor pão do mundo, amassado à mão e cozido em forno a lenha. Bem que já comi um pãozinho, estou cá com uma fome, venha logo um momento de nutrição. Apesar de não os vermos a olho nu, temos micróbrios por todo o lado. Calma, nem todos os micróbrios são maus. No intestino temos cerca de 2 kg de micróbrios que têm um papel importante no nosso sistema imunitário, mas também na distão, na produção das vitaminas B e K e tem sido investigada a sua influência noutros órgãos. Por isso o intestino é chamado por segundo cérebro. Para tudo funcionar adequadamente, passa por ter microbioma diversificado para o qual contribui uma alimentação saudável como a dieta mediterrânica. Devemos então incluir alimentos fermentados e fibra proveniente de cereais e hortofrutícolas. Mas existem micróbrios que gostam imenso de produtos açucarados. São os da cavidade oral, mas não trazem um resultado tão positivo para ser notícia neste canal. Dois quilos de micróbios na barriga? Não me sinto nada seguro com isto! Se bem que, por outro lado, sabiam que Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo, verdade? Passámos de 16º lugar em 2013 para 3º lugar em 2020. Vamos continuar a trabalhar para chegar a 1º lugar. E agora, a nova rubrica. Vida de Influência by Ruka. Na verdade, em vez de rubrica, devia ser tipo... Ruka-brica! Ruka-brica! Tchau. Tchau. Simão, Simão. O que é que se está a passar? Obrigado, Ruka, pela tua rubrica. Pensava que a vida de influência era muito mais divertida. Já percebo porque dizes que odeias a tua vida. Tens de conseguir olhar sempre para o lado positivo. E por falar em laço positivo. O que tens para hoje, Zé Zé? Simão, estamos a acabar o mês de junho, que é conhecido por o mês dos santos populares. Amanhã é o último santo popular, o São Pedro. Antes do São Pedro, houve o São João no dia 24 e antes do dia 5 de Santo António. Estamos aqui junto à capela de São João. Que foi inaugurada no dia de São João, em 1989. Aqui na nossa rua, vamos ver algumas imagens disso. Vai ser eternizado o nisto nesta nossa terra. Todos aqueles que por lá passaram, que virem a sua imagem. Se lembrem do caminho que ele apontou, de mudança de vida para melhor. E de harmonia e de paz. É um dia de paz. Olha, já toca o sino, vai o sino, que engraçado. Ó João Batista, levai-nos a todos a uma vida melhor. Tomem consciência da sua dignidade de serem cristãos batizados. Quem diria que cabia tanta animação nas molhadinhas? Acho que deviam voltar a repetir fica o desafio. Diz que o meu pai acabou após graduação que esteve a tirar durante esta pandemia. Inicialmente pensei nisto como uma boa notícia. Neste momento acho que vai ter mais tempo livre para me chatear a cabeça. Quem também tem estado a sofrer nesta pandemia é o Benfica. O que nos diz Jorge? Olá, olá. Esta semana poderemos começar por falar de Liverpool, Juventus, Calma Bari... Bem, mas falemos antes daquilo que lhe realmente interessa. O Benfica marcou 3 golos ao Santa Clara. É, de facto, fantástico. Bem, sofreu 4, enfim, teve este pequeno percalço. Mas, de facto, marcou 3. Isso é que é muito, muito importante. Fala-se que o Vaz irá abandonar a equipa. E esta semana a nação benfiquista tem andado altamente preocupada. Sim, a equipa decidiu oferecer o campeonato ao Porto. Não quer ganhar. De todo. Fala-se em nomes como JJ, Leonardo Jardim, Marco Silva, todos eles ligados ao rival de Sporting. Será que o Benfica ainda vai buscar Ruben Amorim? Vamos ver. Bem, poderia partilhar muito mais convosco, mas falámos aquilo que realmente importava falar. Simão, é contigo agora. Enfim, Jorge, de facto, consegues sempre olhar para o lado positivo das coisas. Tudo fosse assim e tínhamos um mundo bem melhor claro. Realmente ainda tenho muito que aprender na forma a encarar a vida. Vou tentar agora animar o vosso dia com a anedota da semana. Numa noite de verão, o Joãozinho não conseguia dormir e queixou-se ao pai. Papá, papá, os mosquitos estão a picar. Então apaga a luz. Passado um bocado, entra num quarto um pirilampo e o Joãozinho levanta-se furioso. Papá, papá, o mosquito agora vem com lanternas. Amorim? É, é. Bom, este foi o campeã. Já me ia esquecendo, Karol, como vai estar o tempo para esta semana? Simão? Sim, diz. Eu estava agora para portar o seu celular para apanhar um bocadinho de som na piscina. Mas eu tenho feito o telejornal duas semanas, uma coisa não invalida a outra. Eu ainda não estou com a cor que quero. Pois, tens razão. Tenho sido um bocadinho irresponsável na piscina. Um aumento? Claro, claro, claro. Eu vou pôr-me já a trabalhar, vais ver. Não vou falhar uma única coisa. Eu sei qual é, será difícil, mas vais ver. Vais ver? Sim. Olha, então, tchau. Eu tenho que pôr-me já a trabalhar, tchau. Beijinho, beijinho, beijinho. Vemos no telejornal. Beijo, 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 beijo. Muito boa noite para vim-nos ao Jornal Positivo pelo Simão Louco. Hoje eu venho falar da meteorologia aqui para a zona de Campelos, uma vila do Conselho de Torres Vedras com cerca de 4.706 habitantes segundo os censos de 2016. Bem, para esta semana a meteorologia é segunda-feira máximas de 28 mínimas de 16 graus, terça-feira máximas de 27 mínimas de 15, quarta-feira máximas de 27 mínimas de 16, quinta-feira máximas de 24 mínimas de 14, sexta-feira máximas de 25 mínimas de 14, sábado máximas de 31 mínimas de 15, domingo máximas de 35 mínimas de 17. Muito bom para quem pode ir à praia. Eu não posso, vou trabalhar imenso, vou receber um aumento e é isso. Bem, boa semana! Bem, a mensagem deste telegeneral é e sempre será o olhar positivo sobre o mundo. Assim, esta semana temos para fechar o CNN, uma convidada campelense que tem viajado pelo mundo e que decidiu aqui e agora revelar um lado para muitos desconhecidos. espero que gostem e até para a semana! Fiquem bem! Olá, eu sou a Rita Ventura. Para quem não me conhece, sou filha do José Augusto e da Olivia, e neta do Augusto Malandro. hoje venho partilhar aqui convosco o meu segredo mais bem escondido. Espero que gostem! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! At the Hotel California Anytime of year You can find me here A mighty Stephanie Twisted She got a Mercedes Benz She got a lot of pretty pretty boys That she calls friends All they dance in the courtyard Sweet, some are sweet Some dance to remember Some dance to forget So I call up the captain Please bring me my wine We haven't had that spirit here since 1969 And still those voices calling from far, far away Wake you up in the middle of the night Just to hear them say Welcome to the Hotel California Such a lovely place Such a lovely face They're living it up at the Hotel California What a nice surprise Bring your alabies Mirrors on the ceiling Pink champagne on ice We're all just prisons here And the master of our own device And the master's chambers They care for the feast Stabbed it with their stealing knives But can't kill the beast Last night I remember I was running for the door Had to find a passage back to the place I was before Relaxing the night, man Relaxing the night, man We are programmed to receive You can check out anytime you like But you can never leave Welcome to the Hotel California Such a lovely place Such a lovely face We're living it up at the Hotel California What a nice surprise Bring your alabies Espero que tenham gostado Obrigada Espera, espera, espera Cortas as mãos Cortas 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 Depois não mais conto Por favor Por favor Por falar em artista O nosso artista Ahonso Percisa da vossa ajuda Espera Por falar em artista O nosso artista Precisa da vossa ajuda Pura Para quem diz Espera Pura por falar em artista o nosso artista a força precisa da vossa ajuda por falar em artista o vosso amigo por falar em artistas o nosso amigas a força precisa da vossa ajuda